Décimo primeiro item da pauta, processo número 00058-048949-2016-09. Interessado, Tropic Air Taxi Aéreo LTDA, assunto, renovação da autorização operacional para exploração de serviços de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. Diretor-relator, Juliano Nomar. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Vieram-me conclusos os autos relativos ao expediente protocolizado pela Sociedade Empresarial Tropic Air Taxi Aéreo Limitada, com vistas à sua renovação de autorização operacional para exploração de serviços de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. Insta a ressaltar que a atual autorização é válida até 7 de dezembro de 2016. Conforme o parecer da SAS, em conjunto com a SPO, a empresa comprovou estar apta dos pontos de vista jurídicos, econômicos, operacionais, fiscais e previdenciários. É um breve resumo do relatório. Senhores diretores, nada? Seguindo, por favor. Com fulcro no inciso 13 do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, considerando a competência da diretoria colegiada, atribuído pelo artigo 11 da mesma lei e motivado pela exposição técnica da SAS nos autos, voto pela aprovação da renovação de autorização, por cinco anos, para exploração de serviços de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo, a sociedade empresarial Tropic Air Taxi Aéreo Limitada. É como voto. Senhores diretores. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado por unanimidade. Acompanho o relator. 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 Acompanho o relator.